Um avião de Alatã escorregou na pista do aeroporto de Florianópolis na manhã desta quarta-feira e parou com o bico no canteiro por conta do incidente. O aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária. A aeronave que saiu de Guarulhos, São Paulo, com destino a Florianópolis, pousava no momento do acidente e extrapolou os limites de pista, segundo a companhia aérea. Um vídeo mostra o momento em que a aeronave derrapou. Os passageiros e tripulantes não se feriram. Uma professora que estava no voo relatou o susto e como ocorreu o pouso. A capital catarinense é atingida por chuvas intensas por causa da passagem de um ciclone. A Zurich Air Brasil, concessionária do aeroporto, informa que, neste momento, a pista 1432 está fechada para pousos e decolagens. A concessionária atua junto à companhia aérea no atendimento dos passageiros e trabalha com os demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível.